Hoje é dia de Black Friday, a sexta-feira em que as lojas de todo o país tem produtos com super descontos. E como em outros anos, continua o alerta do Procon para os estabelecimentos que praticam a famosa maquiagem dos preços. Hoje foi dia de comprar esmalte de unha de baseada, também por R$ 1,99 cada um. Tem algumas de tons de vermelho que me agradam. Eu vou levar esse aqui. A loja de cosméticos na Liberdade, centro de São Paulo, aderiu a Black Friday prometendo descontos de até 60%. São cinco andares de todo tipo de produto. Tem desodorante, por exemplo, de R$ 7,60 por R$ 2,99. Aí fica difícil não encher as cestinhas. Quanto? 50%. Metade do preço, tá bom. Metade do preço. Em um dia comum, a loja recebe cerca de 2.500 pessoas. Hoje, a expectativa é de 5 mil clientes. De 40 e alguma coisa, tá por 11. 11 reais. E era 40? Acho que é 47. Vai levar um só? Levar um só. É, mas como em outros anos, a recomendação do Procon é de pesquisar e até denunciar estabelecimentos que aplicam a famosa maquiagem dos preços. A prática ganhou até apelido Black Fraude. A Gisele estava esperta. Tem uns que estão com desconto bons e tem outros que não está tanto. Assim, tem que olhar. Quem vende pela internet também teve um dia bem movimentado hoje. Tanto que essa loja online reforçou o estoque aqui da mega central de distribuição que fica em Barueri, na Grande São Paulo. Em um dia comum, saem daqui para todo o Brasil cerca de 15 mil produtos. Mas hoje, especificamente, esse número deve dobrar e chegar a 30 mil mercadorias. A marca especializada em calçados e roupas diz que colocou itens no site com até 80% de desconto. E para dar conta da demanda, contratou 600 funcionários temporários só para o mês de novembro. A gente tem um histórico aí das últimas Black Fridays de 30% desse efetivo, dessa mão de obra terceirizada, entrar para o quadro de efetivos. Um deles é o Everton. Depois de um ano e meio desempregado, a Black Friday veio com a esperança de ser contratado. É, já vai estar próximo Natal. Eu quero mesmo muito ficar aqui.